Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e você está ouvindo mais um podcast da plataforma The Valve Club, seguindo com os nossos podcasts, que agora são em áudio e em vídeo e você pode nos acompanhar como e onde você preferir. E se você ainda não sabe, lançamos nosso aplicativo e você pode baixar ele gratuitamente, tanto para Android quanto para iPhone. Lá você tem todo o conteúdo do The Valve Club na palma da sua mão. Esse é o Clickvalvar, em sites diretos e práticos, para você aplicar no dia a dia. Hoje vamos falar sobre o metabolismo celular do miócito na estenose aórtica. Entender os comportamentos fisiopatológicos das doenças cardiovasculares é fundamental para saber conduzir, desde as possibilidades diagnósticas até a melhor alternativa para a intervenção. No entanto, nem todas as cardiopatias estão com todos os aspectos desvendados e ainda temos uma série de dúvidas sobre o comportamento desses casos. Quando observamos pacientes com estenose aórtica, a história natural da doença nos mostra que o gradiente transvalvar vai se elevando à medida que a área valvar vai se reduzindo e isso pode levar a uma sobrecarga pressórica no ventrículo esquerdo. Diante desse estímulo, inicia-se um mecanismo adaptativo de hipertrofia concêntrica, que em fases mais avançadas pode se deteriorar, culminando com a queda na fração de ejeção, uma das formas que usamos para medir a função sistólica do ventrículo esquerdo. Mas por quais razões alguns pacientes apresentam essa evolução e outros não, mesmo tendo as mesmas configurações hemodinâmicas da válvula aórtica e senosada? Ainda não temos essa informação bem clara, mas os métodos diagnósticos caminham para tentar compreender melhor essa situação. Do ponto de vista macroscópico, anatomicamente, a ecocardiografia consegue de forma mais precoce identificar alterações no poder contrátil através do strain miocárdico. Nesse contexto, há observação de componentes do movimento sistólico, que compõe toda a cístola ventricular e pode assinalar aqueles que têm o maior risco de apresentar queda na fração de ejeção. Uma outra forma de tentar entender esse mecanismo é observar o metabolismo celular propriamente dito. Afinal de contas, antes mesmo de todo o músculo cardíaco apresentar disfunção, alterações celulares individuais devem ocorrer para que o processo seja de fato iniciado. Nesse contexto, a avaliação da capacidade máxima de creatinofosfoquinase celular, bem como seu fluxo, poderiam assinalar dados sobre o metabolismo celular. Mesmo sendo uma avaliação não usual na propedeutica diária, uma publicação interessante trouxe a avaliação através da ressonância, ecocardiografia e até mesmo biópsia miocárdica para avaliar essas variáveis. Foi demonstrado que na presença de uma estenose aórtica considerada importante, a atividade média da creatinofosfoquinase é menor e ainda menores naqueles que apresentam queda da fração de ejeção. Também ocorre uma maior concentração de uma isoforma dessa CK, a CK-MM e a CK-BB, com determinada reorganização da estrutura celular. Apesar da queda da atividade da CK, seu fluxo não conseguiu diferenciar os pacientes com queda na função sistólica, mas alterações desses parâmetros já eram vistos em pacientes com estenose aórtica considerada moderada, mais uma vez apontando para a malignidade dessa condição hemodinâmica valvar. Entender essas variáveis é interessante, visto que uma série de parâmetros sobre trabalho miocárdico têm sido desenvolvidos e aplicados na prática diária, mas ainda são conceitos complexos e que difusamente necessitam de determinada padronização para serem de fato aplicados. Diante desses achados, ainda não conseguimos entender claramente o que faz determinados indivíduos evoluírem de formas tão distintas, mas sem sombra de dúvidas, abre um novo horizonte de pesquisa e investigação para o desenvolvimento de métodos diagnósticos por imagem que possam avaliar aspectos sobre metabologia celular, que irão agregar sensibilidade e especificidade aos métodos disponíveis atualmente. O futuro vai nos trazer dados extremamente valiosos. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do Devolve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço. Até a próxima! FALVECAST